E aí galera, meu nome é Yoi, bem-vindos a mais um vídeo de Sleeping Dogs, cachorros dormentes e agora eu sou o líder da gangue e eu vou entrar na missão quem é o novo líder, vamos dar uma olhada como que vai sair aqui? Você tem que pensar? Ei, não! Ei, não! Putz-a, não! Estou aqui! Bota! Bota! Bota, não! Elas agora, você tem que ficar aqui. Agora, você tem que ficar juntos. Nós não podemos deixar o 18K de fazer isso. O que você faz tão certo é o 18K? Nós todos os vierem. Eles foram certamente 18K, até o estupeitado Jacky nos há. Você pensou que eles estão tentando olhar como 18K? Olha, nós tivemos algumas delas com eles há alguns problemas com eles, nada maior. Não faz sentido que eles fariam algo tão grande. Eu não sei, mas eu vou descobrir. E quem é você? Eu estou aqui para Mr. Lee. Eu acho que você já ouviu o Big Smile Lee? Ele é outro son-on-ye boss, Red Bull, como Winston. Ok, o que podemos fazer para Mr. Lee? Ele decidiu que, para o tempo, você pode continuar a operação em este área. Mas o valor que o pagamento anteriormente para Winston vai agora para Mr. Lee. Isso é um propósito interessante. Mas eu tenho uma oferta contra de Mr. Lee. Eu gostaria que você lhe entregasse de novo para ele. Você pode fazer isso? Você diga Mr. Lee que seus homens ficam fora do nosso território, e, em volta, nós vamos deixar ele viver. Eu não acho que você vai encontrar essa oferta para ele como ele. Eu acho que você vai encontrar que eu não me engano. Você vê o nosso guestão, asegura que ele não se perde. Você vai negar isso. Eu te prometo. Os caras queriam... Eita porra. Deixa eu só vim aqui rapidão, galera. Abrir essa caixa aqui. Quando estão tirando o tiroteio, tá ligado? Beleza, abri aqui a caixa rapidão. E agora a gente vai pegar os caras aqui. Você tá louco, velho. O, 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 ow, o, o, não dá uma de louco não, velho. Aqui é tocar a arma do Winston, velho. Pegar o maluco ali. Mano, a arma do Winston é muito forte, cara Só que o problema é que a gente vai perder Muita munição, né Beleza, matei todos Certo? Tô atirando, mano Tô atirando mano a mano aqui com o cara Pô, eu vou ter que trocar de arma aqui, galera Caralho, velho O cara não para de vir, mano Nossa, parece até que eu tô com a embote, mano Vamos lá, corre, corre, corre Porra, mano Matando gente do nada, velho Morrer inocente é foda, mano Você vai fazer as cagadas, velho Faz, mas, porra, mano Faz direito, velho Beleza, matei um maluco ali Tô de pé não, mano Tô de pé não, que bagulho aqui vai esquentar pro seu lado, cara Olha a cabecinha ali, ó Tô matando todos mesmo Tô nem aí, filho Cabecinha ali, só a cabecinha Vai, filho Tá louco Matamos Beleza, o Jack tá O Jack, ele tá Dirigindo Nossa, galera Que louco essa cena, velho Já era, filho Tira na cabeça, que jeito, mano E aí, filho Vocês perderam o motorista Estão atirando em mim ainda Nossa, velho Cena foda Mano, esse jogo é muito bom, velho Esse jogo é muito bom, mano Os gráficos não são aquelas coisas Mas esse jogo é bom demais, velho Oh, mano Obrigado, mano O que é isso? O que é isso? Já era Já era Aceitar na roda, galera É a melhor coisa que tem Mas não dá muito ponto, tá ligado? O que rola mesmo é aceitar os caras Nossa O carro já tá recebendo muito dano Mas eu não posso fazer nada, mano Uou Caralho, vai explodir o bagulho, mano Vamos atrás do Ponytail Vamos atrás do Ponytail Vai, Ponytail Tá da frente aí, executivo Mano, se alguém cair de novo Oh, mano Já tô quase pegando o cara aqui, mano Vamos lá Caraca, que lugar louco, velho Caraca, que lugar louco, velho O que é isso? Aqui, mano? Galera Opa, tem uma parada aqui, mano Beleza, é gold, é gold, é gold Vamos atrás do cara Não perca o alvo, calma Que eu fui pegar só dinheiro Ai, meu Deus Se eu perder a missão por causa daquilo Tô fudido Tô vendo o cara ali E aí, parou, ele parou Nossa, olha a mão no cara Você está pronto Você está pronto? Ah, é isso Você está pronto Levanta, levanta Eu vou romper a sua face Então você é dos meus, então Para, filho Toma essa, então, seu otário De novo, vou quebrar o braço Adoro quebrar o braço Levanta, filho Não acabei com você ainda não Já era, filho Toma esse couro Toma esse couro Diga-me, boss Deve a foda De meu território Foda-me, eh Descuidou, mano Chegou a polícia Vamos correr, vamos correr agora Mais le parkour do polícia Vamos lá Entrei Quem é que vocês são? Change a sua tona, Cheg A senhora Yang é uma Red Pole E ela só salvou a sua vida A senhora Yang? A senhora Yang? Minha desculpa, madame Red Pole Então, por que você me levou aqui? Eu já ouvi muito sobre você, Weixin Eu vou chegar ao ponto Você deve perceber que você não pode resistir contra Big Smile Lee A senhora que todos me disseram Roland Ho disse que eu precisava de outros bosses que me apoiam A senhora que me apoiam A senhora que me apoiam Na, eu acredito em harmonia A balance A paz A paz A paz Big Smile Lee Representa a step backwards For the sun on ye Why continue to force girls into prostitution And pornography When there are other, less archaic More profitable ways for us to make money I have very different ideas about our future I want to take the sun on ye forward But it would be unwise even for me To stand against Big Smile Lee unaided Which brings me to you Now, we both appear to have the same problem, Weixin And the opportunity to benefit If we work together So it seems I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation Now if you stand against him You can count on me Good We'll talk soon We'll talk soon We'll talk soon We'll talk soon Weixin Um filho da voz chamado Nasa Tá ferrando comigo na Top Glamour Preciso da sua ajuda Jack tá atrás de ajuda E vamos lá ajudar o Jack então, galera Muito louco isso, cara Muito louco que agora a gente tem Um chefe Tirando o Uncle Paul, né Então vamos lá Cheguei aqui pra ajudar o Jack Ma Então vamos lá dar uma olhada O que vai acontecer aqui, galera Vamos lá, galera Vamos ajudar então o Jack Então chegamos aqui e vamos ver como é que vai se sair, galera Vamos para as docas E enfrentar alguém que eu não sei quem ainda Ai meu Deus, vamos fazer o zerinho aqui Isso Mas dava pra ir pra ali também Caraca, hein, mano Nas não é esse cara O que você quer? Meu amigo Jacky me diz que você ganha um pouco de dinheiro Você está sentindo E aí você vai me dar um forte Eu sei que você é um copo E eu sei que você é um garoto Você quer ver quem você matou primeiro? Eu sei que você matou Eu sei que você matou Você não ia fugir? Você veio pra dentro? Eita porra... Nossa velho! Eu nem tava perto. É isso aí, assalto! Vem, rapazes! Vem, rapazes! Vem, rapazes! Vem, cara, deixa eu ir! Ah, eu tenho que pôr em algum desses porta-malas aqui? Vou pôr nesse aqui então. Não, filho. Segura o cara, velho. Pelo amor de Deus. Vem, rapazes! Os meus caras vão cumprir e te matar! Isso é suficiente! É, tá com um puto da maneira. Tá com um dogulizado ainda. Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora! Caraca, velho! Meu Deus, vou explodir o carro, velho! Vou explodir o carro, velho! Meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos colocar naquele carro ali, galera, que ele tá intacto. Ah! Os meus caras vão te assustar e te matar! Isso é suficiente! Tivemos isso! Vamos lá! Vou lá! Vai! Guardação! Ele está indo para o próximo vídeo! Ele está indo para o próximo vídeo! Continue a chorar! Só tem você mesmo no lugar! e agora seguimos o a gente tem que levar o nez em algum lugar mano ou não porque tem mais nego vindo velho você correndo louco e vai beleza e aí eu vou levar a ele lá então nossa quantos carros velho chegamos aqui para entregar o ness galera Ei! Did we stop? Let me out of here! I'm making shit myself! Fucker! Hey! Let me out of here, you fucker! My people are gonna cut you into... into pieces, you hear me? Hey! You hear me, you fucker? No, no, no. Here's your guy. Hope you still want him. But I don't want this coming back to bite me in the ass. I'll take care of it. Where he's going, he won't be in a position to tell anyone... I can hear you! What the fuck are you doing out there? Open the fucking truck, William! Hey! Show the lady some respect! Hahaha! Daora, galera! Daora, velho! A gente ajudou o Jack Ma, então. Falou com a mina lá. E a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixa aí o seu joinha, caso você tenha gostado do vídeo, beleza? É isso, então. E fui! Tchau, tchau.